Quarto prêmio do último domingo saiu para Santo André, sabe pra quem? Para Maria Gomes Silva, faturou sozinho um checão de 131 mil reais. Infelizmente a Maria Gomes Silva não pôde comparecer à nossa sede. Não tem problema não, tá aqui guardado para você. Mas o ponto da sorte onde ela comprou o título, a esse eu vou fazer questão de conhecer. É a JM Chaveiro lá em Santo André. Então, partiu Santo André! Olha ali ó, a Larissa Della Mônica, o look já estão se divertindo, porque afinal Santo André é uma cidade que além de ter muitas coisas boas, monumentos, deu uma cidade sustentável, levou a sorte também para Maria Gomes da Silva. E essa sorte veio de um ponto e a gente está indo conhecer ele, esse revendedor sortudo. Eu estou falando do Chaveiro JM. Chegamos em Santo André assim, o traje arregou, afinal é São João, né? Ô Larissa, ô Luke, vamos lá, vamos fazer a entrega de vale presente, vamos embora meu povo! É São João e Santo André! Acabamos de chegar na Vila Camilópolis e não é à toa, porque meu povo, azar é mentira! E a sorte? Verdade! E quem levou a sorte foi ele, está aqui, Marco Antônio! A emoção é maravilhosa, por causa que é uma pessoa que você vê que realmente merecia, uma pessoa humilde, tá? E eu estou satisfeito e espero que daqui para frente, que cada vez venha mais prêmio. Pessoal, venha para o JM comprar, que aqui vai ser um ponto quente para todo mundo vir. Vamos acreditar que é verdade, não é mentira e realmente o prêmio está aqui, ó. Está provando que em Santo André saiu o prêmio e aqui no JM Chaveiro. É só vir comprar que a sorte está aqui, pessoal. Aqui é Rua Leonilda 637, tá? Santo André Camilópolis. É só vir aqui que nós estamos aguardando vocês, venham! Eis um vale presente no valor de 500 reais, passa para seu Marco Antônio, Luke, tem que passar para o Marco Antônio, Luke, e aí! Vamos nós, meu povo, em ritmo de São João! São Paulo da sorte! Gustavo, com o Sonho! Tchau, tchau!